Música Sabe lá o que é amar Sabe lá, sabe lá É difícil de me explicar É ceder mais que querer É o tempo a viver É preciso mesmo ser Necessariamente ser É poesia, é emoção É razão sem perceber É sonhar sem ter louco É não querer Saberá, saberá Hoje mora na paixão Saberá, saberá Onde irá que nos altos céus Onde irá que nos altos céus Onde irá que nos altos céus E me tira da prisão E mostra o demônio Saberá, saberá O que é você feliz E não precisa ter louco Saberá, saberá O que é você feliz O que é você feliz O que é você Amém. Amém.